Tem um cara que mandou um podfone que é lá do estádio, brother nosso, pra te fazer uma pergunta. Vou te jogar na fogueira, né Will? Tem sim, bora, vou soltar pro Landucci. Fala disso, a mula, a Le Oliveira no comando, pra pedir pro Rudy Landucci, o homem que tem mais de 30 mil imitações com a mesma voz, contar a saída dele do estádio 97. Quando ele foi me dar uma carona, depois de um dos programas que a gente teve a felicidade de participar junto, e lá ele tava dividindo comigo a sua dúvida de ir pra Rádio Globo, que é mais uma que ele faliu, ou continuar no estádio. Isso é verdade. E aí a gente teve uma conversa muito bacana, e... Bom, ele vai contar pra você aí. Um beijo no seu queixo, meu querido Di Lopes, todo mundo que tá aí, menos pro Rudy, que é um traíra, safado, sem vergonha, cachorro. Beijo. Meio que é o Cláudio Leite no final. Então, ele me ama, esse cara aí, ele me ama. O Ale é parceiro desde a época do Banesto, ele tava na SPL, mas ele, enfim, não tinha destaque ainda, e eu tava na Mix TV, realmente, eu não tinha destaque. Toda vez que ele tem destaque, ele acaba com isso muito rápido. Ele faz questão, né? Quando ele tem destaque, ele é mandado embora. Então, o ideal mesmo é ele conseguir um trampo sem ter destaque. Alguém precisa mudar a cena de salida dele. Ele tem destaque quando é mandado embora. É, é isso, é isso. O Ale não... Mas, cara, assim, ó, ele conta essa história, a história é mais mentirosa. Ele já me contou, eu sei a versão dele, viu? Ele já me contou. Mas, não, a versão dele é a dele mesmo, né? É, então... Realmente, a versão dele é só na cabeça dele. Não, e aí, depois ele fala do esporte interativo, não dá nada a ver o que aconteceu. O que aconteceu no estádio foi o seguinte, eu fiquei quatro anos lá, e eu recebi a proposta da Rádio Globo, através do Paulo Bonfá, pra ir pra Rádio Globo, cara. Eu fiquei quatro anos, foram quatro anos maravilhosos. Era um programa que, desde moleque, como eu falei pra vocês, eu tinha um sonho de ir. Só que, como diz o André Sanches, na vida tudo é cítrico, né? E não tem problema nenhum. É, a vida muda, cara. Aí eu fiquei, eu falei assim, cara, aí eu vi uma oportunidade boa, eu conheci o projeto da Rádio Globo, ela ia mudar como mudou na época, e eu risquei, cara. Eu falei, eu vou. O que aconteceu esse dia, é que, pô, eu sempre tive um carinho muito grande pela 97, muito mesmo, assim. Vários amigos, agora todo mundo, cara, eu não tenho problema com ninguém lá. E eu dava cara, o Alê era folgado, ele começou a ir de 100 carros pra dar carona pra ele, porque a gente mora perto, perto. E aí... Quem quer 50 quilômetros? É, isso que eles não puderam saber o quão perto. Mas é isso aí. E aí, não, no Morumbi, velho, seis da tarde nada é perto, é um trânsito do caceta. E aí, beleza, eu tava indo e ele insistindo. E eu falei, Alê, eu vou embora. Ele falou, ah, não, acabei de chegar, não vai embora, não sei o quê. Falei, Alê, aí, sabe quando o cara parar de falar, você fala, eu vou pensar, tá bom? Porque ele, mano... Ele não queria que você fosse embora. É, mas assim, não é eu ir embora assim, tipo, porra, eu não odeio o lugar. É uma oportunidade nova, só foi isso, cara. E aí, foram quatro anos. E aí, eu cheguei, deixei ele, plau, fui pra casa. Aí eu lembrei, pô, tem que trazer esse cara todo dia pra casa, eu vou sair mesmo, tá ligado? Foda-se. Aí, não, aí eu deixei ele, tive uma conversa com a minha mãe, e a gente decidiu que ia sair. Aí eu avisei o diretor, plau, tipo, saí, foi isso. E o Alê fala até hoje, essa história de que, ah, ele falou que ia ficar. Ah, era... O Alê, é tão injusto essa história, porque o Alê, eu fiquei ano, não um ano, mas eu fiquei uns dois anos falando pra galera, traga o Alê Oliveira, o cara da SPN, ele é muito engraçado. E eu ouvia, ah, esse tiozão, se esse tiozão metido é engraçado, não dá certo. Tiozão do pavê, né? É. Tiozão do banoff. Era isso. Era isso. É, é. Aí, ele foi. Aí viram o quanto ele era legal. E aí levaram. Então assim, eu falava dele lá no 97 há muito tempo antes. Porque realmente o Alê é um cara muito engraçado, velho. Eu faço as transmissões da time com ele, mano. É isso que eu ia puxar. É demais. Muito bom, cara. Aliás, queria até te fazer uma proposta. Que dia que vai... 29. 29, final da Champions League. Eu gostaria muito que você não fizesse a narração lá no canal do Alê, que vamos transmitir aqui. Se você puder vir fazer aqui a transmissão, não, foda-se o Alê. Eu quero... Por que a gente não faz todo mundo? Porque ele não acreditou em você. Ele não queria que você... Ele conta pra mim que você abandonou o estádio, abandonou o esporte interativo. Você acredita nele? E não envolveu ele no Comedy Central. É o que ele me fala. Ah, agora o Comedy Central também, velho. É o que ele me fala. Então, esquece esse maluco. Vem pra cá fazer a transmissão do jogo. Mas você acredita nas histórias dele? Ah, claro que não, né? Ah, então eu vou vir. Então vem, tá? Então caiu... Caiu a transmissão da live do canal do Alê. Não faz isso. Você imagina. Ele sem motivo, ele já faz... Imagina se eu saio de última hora. Aí ferrou, cara. Tchau, tchau, tchau.